Bá, 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 som, 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 aqui, 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 ei, ei. Oi, amores, sejam todos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, como vocês estão. Então, espero que todos estejam bem, que a gente tá bem, graças a Deus. Tô começando mais um vídeo com vocês, espero muito que vocês gostem dos cachorros do vizinho. Só a gente pegar o celular pra gravar, começa, né? É assim mesmo, já até acostumei. Mas se a gente não continuar, a gente para o vídeo, né? Então, vamos continuar. Então, sejam todos bem-vindos, né? Igual eu falei, deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui, né? Ou nova, comenta muito, gente, aqui embaixo, que eu amo ler e responder os comentários de vocês. Hoje é quarta-feira, agora é três e meia da tarde. No vídeo anterior, que eu vou soltar ainda amanhã pra vocês, na quinta, só que vocês já vai ter assistido, no caso, né? Eu falei, eu queria começar um vídeo mostrando um recebido, que chegou hoje, tá, gente? Ó, essa caixinha aqui. Tá vendo? E aí, quem me mandou, ela tinha me mandado mensagem lá pelo Instagram, né? Porque aqui no perfil dela tá Rodrigues, Ed e João. Deve ser um casal, né? Então, é a Rodrigues, Ed e João. Então, eu vou agradecer o casal, né, gente? É lógico. E aí, eu tinha até perguntado pra ela hoje o nome dela certinho, só que ela ainda não me respondeu. E eu já tô começando o vídeo, entendeu? Então, eu vim agradecer, né, o carinho dela, que Deus abençoe ela grandemente. Ela me perguntou, gente, se eu gostava de pulseiras. Porque, como vocês já perceberam, gente, eu amo pulseirinhas, ó. E essa aqui já tá bem velhinha, tá vendo? Ó. Tá vendo? Bem velhinha, ó, tá descascando. Aí, eu falei, eu gosto sim. Ela falou que faz, gente, sabe? Ela falou que não vende, que não era pra mim divulgar. Ela gosta de fazer pra poder passar o tempo, né? Entendeu? Acho que ela já teve depressão também, então, ajudou muito ela, né? Então, eu falei muito que eu gosto sim. Ela perguntou se eu gostava de colar também. Eu falei que colar eu não gostava. Só pulseirinha mesmo. Aí, ela mandou alguns modelinhos lá pra mim pelo Instagram. E eu escolhi, gente, né? Ela falou que ia fazer pra mim tudo. Eu tô muito feliz. Então, eu vou tá abrindo agora com vocês. Ela mandou algumas pra mim. E mandou uma pra Manuzinha. Mas é eu que em casa que gosta de pulseira, gente. Uma vez eu tinha comprado, irmão, pra Manuzinha. Acho que umas três pulseirinhas, gente, perde tudo. Mas, enfim, ó. Eu vou tá abrindo aqui, ó, com vocês. E a Manuzinha foi pra escola ansiosa. Queria porque queria que eu abrisse, né? Mas aí, eu deixei pra abrir agora de tarde. Gente, ignora o barulho do ventilador, tá certo? Porque senão não tem como gravar, não. Acabei de tomar um banho, ó. Lavei meu cabelo pra ser esse batonzinho. Né? De vez em quando é bom passar um batonzinho. Dá quando de abrir? Dou. Pra gente se sentir melhor, né? A autoestima levantar. Aí, eu vou abrir aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Gente, tô suando. Meninas do céu. Aí, eu já abri aqui a caixinha e vou mostrar pra vocês. E aí, gente, ela falou assim, que queria mandar uma lembrancinha, sabe? Ai, queria tanto mandar uma coisa assim, mais, de valor mais alto, né? E aí, gente, igual eu sempre comento com vocês. O carinho de vocês vale mais que um mimo, tá? Entendeu? É lógico, a gente fica feliz, né, amor? Quando a gente ganha. Mas o carinho de vocês, gente, vale mais que tudo, tá? Eu sempre falei isso. Então, eu falei pra ela nem se preocupar. Eu já fiquei feliz do mesmo jeito. E aí, gente, a hora que a caixa chegou, eu fiquei ansiosa pra poder abrir. Só que aí, eu queria abrir com vocês, né? Eu tô desamarrando aqui. Aí, eu só tô mesmo começando o vídeo, né, amor? Porque hoje não tem nada pra gravar, né? Hoje a gente não fez nada. Só organizou os quartos, minha mãe organizou. Aí, eu fiz arroz, mas comi o estrogonofe de ontem, que a gente fez. Aí, lavou os pratinhos. Tem umas panelinhas ali pra lavar, só isso. Minha manozinha foi pra escola, né? Arrimei ela, tudo. Ó, gente. Aí, gente, vem dois saquinhos, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, o que que ela não mora? O dia é pronto. Ela faz, gente, dessa pulseirinha aqui, ó. Que eu tava no braço, até tirei, é lógico, né? Na tabelinha. Aí, gente, veio um saquinho, ó, amarrado. Tá? Aí, tem dois saquinhos. E ela mandou, gente, até pra mim fazer. Que eu tinha comentado com ela que eu acho bonito essas coisinhas aqui. Né? Que eu acho bonito quem faz e tal. Ela falou assim, amigo, lá no YouTube tem vários vídeos que ensina. E não é caro. E dá pra você até tirar uma rendinha. Ela falou pra mim. E aí, gente, eu nunca imaginei que ela ia mandar pulseiras e ainda pra mim fazer. Entendeu? Olha isso. Aí, vou tá abrindo aqui as pulseirinhas. Ai, meu Deus. Você ama. E eu não tenho nenhuma vida pra... É bonitinha, né? Ai, gente, eu amo pulseirinha assim. Amo, amo, amo. Quando eu vou lá na loja do quarto, outra loja... Nossa, eu tô doidinha. Meu marido tá doidinha comigo. Dá certo, né? Agora você é isso, ó. Eu acho que mulher tem que andar sozinha e homem tem que andar sozinho. Porque nós gostamos, né? De olhar tudo. Ô, meu Deus, nós é bom. Ele tá olhando e tá pegando. Sabe que não vai comprar, mas vai só pegar. Mas tem problema, né, gente? Mas não está olhando. Ele tá aqui no chão, só que ele tá sem camisa. Gente, que coisa linda. Eu vou tirar aqui de tudo o saquinho e vou mostrar pra vocês. Ah, essa aqui deve ser da Manuzinha, ó. Tá vendo? É quase igual àquela que eu tinha comprado pra ela. É mesmo? Ah, que gracinha, gente. Não sei se vai focar, né? Bonitinha, aquela lá que eu tô vendo lá. Meu celular não foca. Bonitinho. Vamos ver aqui. Gente, não tá focando? Que gracinha, a Manuzinha. Vai gostar. Poder ir na escolinha, né, amor? Passear. Ai, gente, que fofura. Depois eu mostro melhor pra vocês. Olha essa, que grossona. Nossa, que bonita. Diferente, né? É mesmo. Já coloquei uma aqui no meu braço. Gente, que coisa linda. Olha o braço da gordinha ensinadora. Aí tem essas aqui no meio, ó. Ó, tem esse detalhezinho aqui. Gente, que coisa linda. Ó. Aí, velho. Gente, que gracinha. Ó, que fofo, meu Deus. Ai, tô muito feliz. Cada dia eu vou usar uma. Gente, que coisa linda. Ó, tem as bolinhas vermelhas e rosas. Gente, que coisa linda. Nossa, por quê, né? Eu gosto dessas coisinhas lindas. Mas aí que é bonita. Ó, que gracinha essa, gente. Ela é mais bonita. Ó. Ela sabe. Aí tem as bolinhas coloridas. Nossa, gente, ela arrasa muito. Aí. Olha. Olha. Aí vem o negocinho pra poder apertar, ó. Tá vendo? É. Ó, aqui, ó. Aperta e diminui. Gente, que coisa linda. Ó, depois é só apertar. Ainda tá um pouquinho largo. Puxa uma ponta do lado, entendeu? Ai, gente, que coisa linda. Não tá focando muito pra vocês, né? Opa, pega aí, amor. Tomara que meu celular não trava, gente. Eu ainda tô com o vídeo, né? Porque só foi assim, ó. De soltar amanhã pra vocês ainda. Eu não posso apagar ele agora. Então, por isso que eu tô falando também que nem vai ter como gravar pra vocês hoje. Por não ter conteúdo, né? E por não ter, assim, muito espaço também. Gente, que coisa linda. Olha. Com essa linha amarela, né? Eu esqueci o nome dessa linha aqui, gente. Ó, que coisa linda. Olha, amor. Ó, que fofa. Olha, gente. É um rosinha bem clarinho. E tem essas daqui, ó. Tem um detalhe amarelado ali. É transparente, tá vendo? Gente, que coisa linda. É assim, pegadinha. Chocada. É, e tem um detalhinho aqui no meio, gente. Ela vira assim, ó. Douradinho. Nossa, que coisa fofa. Olha. Que linda. Isso aí é bonito. Gente, chocada. Vou mostrar essa daqui pra vocês, ó. Olha, gente. Essa pedra de coração. E eu guardo tudo, gente. Nossa, tem tanto cuidado. Ó, essa aqui também vem um detalhinho, ó. Olha, amor. Que bonita. Olha como essa aqui é bonitinha. Essa daqui, gente. Vem uma pedrinha. Uma pedra, né? Vermelha. E as bolinhas são rosas. Pra você que gosta, agora você tem. Agora eu tenho. Essa daqui é a velhinha, ó. Não vou usar mais. Vou sentir saudade, tá, né? Enfim, gente. Vou mostrar todas aqui pra vocês, né? Pegar tudo. Olha. Gente, olha o tanto de pulseira. Agora dá pra ver melhor, agora. Agora focou um pouco. Gente, que... Olha, amor. Tá, né? Gente, olha aí, gostoso. Que coisa linda. Tô apaixonada. Que Deus abençoe, amiga. Muito obrigada. Fiquei muito feliz mesmo pelos recebidos, gente. Coisa mais fofa do mundo. Ai, meu Deus. Agora vamos abrir aqui. Ó. Então, não deu pra mim fazer, né? Aí eu vou pesquisar um vídeo no YouTube. Olha, olha, olha. Mas olha, alinha tudo, ó. Olha, gente. Duas caixinhas. Olha. Olha, meu Deus. Que coisinha linda. Olha, os ursinhos. Uhum. Olha, gente, que fofo. Vem as bolinhas. Aí tem uns ursinhos aqui, ó. Deixa eu tentar virar eles. Tem. Depois eu virar a câmera e mostro melhor pra vocês. Tem coraçãozinho. Tem. Ó. Olha essas aqui. Azul. Ó, gente. Que coisa fofa. Deixa eu tentar tirar o reflexo aqui. A ring light fofa muito. Mas dá pra fazer um monte de pulseirinha. Ah, gente. Que gracinha. Tá com o bocado, né? Vou fazer um monte de pulseirinha. Aí eu vou pesquisar um vídeo no YouTube direitinho. Ah, que coisa fofa. Olha essa aqui rosa. Uhum. Essa daqui, gente. Grandona rosa, ó. É tipo um detalhe. Dá pra colocar no meio, né? Dá. Nossa, Azul. Que coisa linda. Ai, amiga. Muito obrigada. Tô muito feliz. De verdade, viu? Muito feliz mesmo, gente. É... Vocês é tudo na nossa vida. Não só pelos mimos, né? Tudo, gente. Nossa força aqui... É vocês. É vocês. Mas, enfim, gente. Tô muito feliz. Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Que coisa linda, meu Deus. Aí, ó. Ó. Estão todas aqui. E aqui, gente. As caixinhas. Tá vendo, ó? Com as bolinhas. Vou pesquisar no YouTube. Bonitinho. Pra poder reproduzir as pulseirinhas. Tá certo? Tem vermelhas, rosas. Tem umas rosinhas bem clarinhas. Gente, que coisa mais fofa. Aí, tem os... Os ursinhos, ó. Que eu falei pra vocês. Tá vendo? Ó. Aí, vou colocar as pulseiras tudo aqui, ó. Nesse saquinho. Pra poder não estragar. Aí, quando a Manuzinha chegar, eu vou dar a dela. Aí, eu mostro a reação dela também, tá? Enfim. Gente. Essa aqui também, que fofa, né? Gente, são todas fofas. Olha que coisa linda. Olha o detalhe. Eu tinha mesmo. Tô apaixonada. Obrigada, amiga. Deus abençoe, viu? Grandemente. A sua vida e da sua família. Com muita saúde. Muita paz. Ó. Que Deus possa retribuir, né, amor? Todo o carinho, gente. Né? Que vocês têm pela gente. Tá certo? Gratidão. Gente, vou continuar gravando mais um pouquinho pra vocês. Agora é a parte que a Manuzinha chegou da escola, né? Então, eu tô gravando. Aí, eu tenho que apagar um vídeo, né, gente? Que tá aqui no celular. Ela tá deixando o picolé. E ela trouxe o presente pra nós dois, gente. Um pra mim. Tá escrito mamãe. No caso aqui é eu e ela. E trouxe um pro pai dela, ó. No caso aqui é ele e ela. É, atrás tá escrito. Vira aí, amor. Porque tá um pouco escuro. É. Aí, gente, ó. Mamãe e papai, entendeu? Aí, ó. Aí nós vamos aguardar, né, Manu? Vamos aguardar, né, Manu? Ah, tá ali, gente. Papai, a roupa de vocês tá muito colorida, hein, velho? Porque nós é mulher, né? Aí. Você é homem. Ó, os bichinhos tá aqui, amor. Esse bicho é meu pé direto, velho. Ó, os cachorrinhos tá ali, ó. Será que vocês querem picolé, será? Entendeu? Aí, gente, eu vou espar um picolézinho de limão. Nossa, eu amo. Não vai morrer se eu espar um picolézinho de limão, né? Aí eu vou pegar aqui, ó. Eu trouxe cinco picolões. Ó, gente. Espão aqui de limão. Porque tá muito calor, gente. Misericórdia. Ela tava postando algumas coisas pra vocês lá pelo Instagram. Às vezes quando aparece por lá, né? Na casa. E aí, eu tava... Eu até coloquei uma foto lá e escrevi. Eu não sei o que seria da gente sem vocês. Aqui no YouTube, lá no Instagram. O carinho de vocês, né? Os comentários. Gente, o amor de vocês... É tudo pra nós. Tudo, tudo. Por isso que a gente é grato, né, amor? Porque se não fosse vocês, gente... A gente conta com vocês, entendeu? Com vocês. Dois, zero. Então, a gente nunca vai esquecer. Tudo que a gente conquistar aqui na plataforma do YouTube... Tudo. Tudo. Vocês vão ser os primeiros a saber. Pode ter certeza disso. Tudo que a gente conquistar é graças a vocês. E tudo vocês vão saber. Tudo, tudo, tudo. Então, muito obrigada, gente. De verdade, pelo carinho de vocês sempre aqui com a gente. Então, a gente é muito grato. De verdade mesmo. De verdade, de verdade. Agradeço demais, sabe? O carinho de vocês. As orações. Vocês sempre estão orando aí pela gente. Pela nossa família também. Então, a gente fica muito feliz, gente. Nossa, gratidão, né, amor? Vou mostrar meu marido, porque eu nem mostrei ele hoje. Olha o homem. Oi, pessoal. Boa tarde. Tô por aqui, né? Na luta, né? E a tarde vocês. Como é que tá? Tudo... Tem muita quentura aí? Aqui tá daquele jeito. Tem um calor. Tamo junto. É isso aí. Oi, bicharada. Oi, nenês. Boa tarde, minha mãe. Hoje meu marido deu banho só no Bob. Porque aqui é assim, gente. Quando ele dá banho no pitoco, né, amor? Aí o Bob não tá. O Bob tá andando. Eu dou banho no pitoco, no Bob? Porque eu jogando lá, que é no meu pé. Eu acho que ele... E eu chamo e ele vem, né? Ele tá com quentura, né? E aí toda vez que ele dá banho no pitoco, o Bob não tá. O Bob tá passeando. O Bob já foi no colégio. Aí hoje, uh-huh. Tá dando dia, gente. Você acredita? Ela era bonita, Dani. Ó, mas não vi. A Manu já vi. Achei que ela nem ia dar fé? Ela deu fé. Eu tava esperando elas pra picolé. Eu vou mostrar a sua na hora que você acabar aí. Ela deu fé? Achei que ela nem ia dar fé, gente. Eu falei... A pulseirinha? Eu falei buscar uma alfaça. É, a alfaça acabou. Tá faltando eu... Eu gravar um vídeo. É... Vestido... Vestido minha camisa especial, mas não gravei ainda porque... Porque a gente não saiu num lugar especial, né? Mas provavelmente, se surgir no final de semana, lá pro mês, ou segunda... Vocês vão estar juntinho comigo. A gente passear, a gente vai... Ele vai colocar. Deus quiser. Tá lá dentro, tá maciante, cheirazinha. Pode aguardar. É isso. A gente ignora meu pé, tá? Tô pegando aqui a pulseirinha, ó. Dá manajar aí, manajinha? Que bonitinha. Olha isso aqui, olha. Legal, né? Hum, é igualzinho aqui a que a caderno comprou. Lembra? Uhum. Quase igual mesmo. Olha, bonitinho. Mas aqui é assim, não. É, só que tem as bolinhas diferentes, ó. Tá vendo? Olha, gente, esse detalhe. Que gracinha, ó. Que coisa linda. Apaixonada. Esse aqui é a sua da Dani. É. E olha, olha esse aqui. Depois eu faço outra pequenininha pra vocês. Olha aqui, esse aqui. Aham, viu que linda? Que linda. Gente, eu não liguei o flash porque o celular tá esquentando demais por causa do calor. Aí fica desligando, tá? Enfim. Gostou ou não? Uhum. Gente, olha que coisa mais linda. Tô apaixonada. E aí, na hora de tu tomar o banho, eu tô em dúvida se estraga ou não, né? Porque a que eu tava, eu fiquei tomando banho com ela e estragou. Aí eu tô com medo. Olha aqui. Esse aqui vem no coração, olha. Tá travando o celular. Uhum. Você viu que linda? Uhum. Que eu quero manter elas assim, gente. Ó, novinhas, né? Gente, eu nem vi isso aqui, ó. Gostou, Manu? Uhum. Fala obrigado pra ela. Fala obrigado, tia. Obrigada, tia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viu que bonitinha? Dá pra você ir na escola, passear, entendeu? Olha que você tá no braço. Tem que cuidar bonitinho. Pode perder igual as outras. As outras você perdeu tudo. Uhum. Mas essa eu não vou perder, não. Entendeu? Como eu vou tomar banho, eu tô em dúvida. Não, você tem que tirar ela, colocar pra ir na escola e quando for passear. Uhum. Eu tô em dúvida. Que não tá no banho, não. Entendeu? Igual a Dani. Pois é. Tem que cuidar. Gostou? Uhum. Então pronto. Também gostei da Dani, olha. Linda, né? Depois a Ness faz mais. Tem que ter uma agora fazendo sangue ali? Uhum. Eu gostei pra elas. Ó, guarda a bolsinha, tá lá fora. Eles deixar ali, gente, esse cachorro faz xixi, vocês acreditam? Eles não podem ver nada ali no quintal. Nada, nada, nada. Ó, eles já tão ali, ó. Deitadinho. Tão quietinho agora. Né, Beto? Né, Bob? Amores, seis e quarenta da tarde. Gente, pensa no calor que tá. Tô agoniada. Aí eu tava colocando um baiãozinho no fogo, vou já mostrar pra vocês. Já temperei também o filé de peixe, que eu comprei com vocês lá no mercado, né? E aí, gente, meu marido já lavar o alface, depois a gente vai temperar. Aí nós vai passar o filé de peixe na farinha de trilho e depois vai fritar, tá certo? O fogão eu não limpei, gente. Tá limpinho? Tá eu não limpei, tá? A cozinha tá organizadinha, graças a Deus, porque a gente gosta de manter, né, amor? A casinha, assim, sempre organizada, entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês. Às vezes não tem esse muito conteúdo pra gravar, então a gente vai gravando rotina, né? Enfim, então eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês. A Manuzinha já chegou da escola, né, tinha mostrado pra vocês, já tomou banho. Tá lá no quartinho dela assistindo um pouquinho no celular, entendeu? Ver que aí depois ela janta, depois a gente faz tarefa, enfim. Que aí na perda da manhã ela fica de boa brincando até da hora de tomar banho, almoçar e ir pra escola. Essa é a rotininha da Manu, né? É isso, gente. Deixa eu virar aqui a câmera, então. Olha que calor. Meu Deus. Ó, o baiãozinho já secou, já vou abaixar o fogo. Aí quando o arroz seca assim, a gente gosta de dar uma mexidinha. Eu não sei se ele vai ficar soltinho, gente. Por quê? Por conta do feijão, né, moça? O feijão aqui, gente, ele é muito mole. Entendeu? Meu marido tem tanto cuidado assim na hora de cozinhar. E já é a segunda vez, né, moça? Você erra o feijão, né? Segunda vez, gente. Ele nem ia comprar mais. Aí ele acabou comprando de novo. Acho que ele esqueceu o nome. E ele gosta de feijão mais soltinho, entendeu? Eu prefiro ele mais molinho. Mas tipo assim, na hora de fazer misturado, gente, não dá certo, não. E mesmo assim que eu gosto de ser bem mais molinho, mas esse daqui, gente, é mole demais. Da agonia. Enfim, o fogão não tá sujo, gente, ó. Entendeu? Nós só fizemos o almoço hoje, que eu fiz só o arrozinho branco, né? E esquentamos o estrogonofe. Aí aqui, gente, eu temperei... Vou mostrar pra vocês. Ó, eu temperei... Faz uns 40 minutos atrás, ó. Eu coloquei limão. Primeiro eu lavei ele com limão, né? Aí depois eu temperei. Coloquei limão, chumichurri, pimenta do reino com cominho. Coloquei sal. Uma pitadinha de sazão. Coloral não coloquei, tá, gente? Chumichurri, eu falei, falei, né? Falou. Foi isso, gente, ó. Uma pitadinha de sal, tá certo? Aí depois nós vamos passando a farinha. Aí a gente vai mostrando pra vocês depois. Aí, dependendo do tamanho, gente, que o vídeo ficar... Amanhã, na quinta-feira, a gente continua gravando mais um pouquinho pra vocês da nossa rotina, viu? Ah, esqueci de mostrar a pia, né, gente? Tá tudo limpinho aqui, graças a Deus. Uma paz! Ó, tudo limpinho. Tá vendo? Porque aqui na cozinha e na sala, vocês sabem, toda hora meu marido passa pano. Ó o Nino ali. Nino! Tá com galhão, meu amor? Um modejo. Aí, gente, ó, tá limpinho, ó. Aqui é a louça do almoço, entendeu? Os pratinhos. É isso. Ó, o pratinho da Manu tá lá no tanque. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma louça que meu marido lavou lá no tanque também. Antes de eu lavar aquelas ali, né? Ó. Vou levar pra lá e vou colocar tudo pra escorrer. Tá vendo? Ó, é do almoço também, tá? Enfim, gente. Aí aqui, esses paninhos eu lavei hoje, né? Às vezes eu uso paninho pra poder limpar as coisas. Tem uma roupinha ali da Manu, que ela... Que eu gravei no vídeo anterior, ela lava no cabelinho, vocês lembram? Aí ela tava de roupa. Aí eu já aproveitei e bati logo essa roupinha dela, né? E esses três vestidos, gente, ó. Lavei também. E lavei também o tênizinho dela. Ó, tá limpinho. Tá vendo? Essa tábua aqui tá secando. Enfim. Então, gente, nós colocamos o arroz ali, ó, naquele fogo mais baixo. Porque quando ele... Ele... Como é que se diz? Ele seca, a gente deixa ele no fogo baixinho. Entendeu? Então, ali dá certinho, ó. A gente abaixou mais um pouquinho. Porque esse aqui é mais altinho, né? Então, eu gosto desse aqui pra poder tá fazendo as coisas. Que ele é o mais alto. Esse e o lá de trás, ó. Ó, a Ana colocou a gordura aqui pra esquentar. Né? Tá vendo? Aí aqui, gente, eu já coloquei a farinha de trigo, ó, no prato. Vou tá passando o peixe. Ó. Aí tem mais ali, se precisar. É farinha de trigo que a gente faz bolo. Aí a louça, meu marido já trouxe pra cá, ó. Já organizei. As panelas ele já guardou. Meu armário tá aberto. Que eu tava pegando aqui a farinha. Ó, ele colocou ali em cima. Aí, gente, a fruteira tá ali. Porque a mesa ainda continua lá na sala. Aí, gente, minha mão tá limpa, tá? Eu vou passando aqui alguns. Na hora que dá certo, né, amor? Não, já deu. Toda vez que eu fazer uma coisinha diferente, eu falo. Tomara que dá certo. Eu tenho que falar. Vai dar certo. Vai dar certo. E graças a Deus, sempre dá. Sempre dá, né? Né? Os bolos que tu fala, aqueles que tu acha que não vai prestar, fica... É o que fica melhor, né? Melhor. É, fica melhor. Gente, eu já vou botar aqui, pra... Vamos lá pegar uma conchinha daquelas lá? Não, acho que não. Pra você não, amor. Aí não coisa não. Aí não tem água não. Pra botar sem medo. Pra você já botar jogando o peixe não, tá? Ai, meu Deus. Você quer que eu ponha? Aí, ó. Pra você guardar um. Aí, ó. Pra você ficar com... Ó, ó. Tanto mesmo, não. Passar mais não, cabe três. A gente tá morrendo de vontade. Isso mesmo. A malazinha, ela não pode comer nada sem peixe. Nem sardinha. Se ela passa mal, gente, vomita. Você vai querer ver esse pequeno, né, amor? Esse pequeno. Não pode nem sentir o gosto. Vou virar aqui. Olha. Bem sequinha, ó, por baixo. É? Fica sequinha. Ó, fica arrastando. Ó, tá. Gente aqui. Máximo. Que delícia. Depois, só colocar ali no papel, ó. O meu marido já colocou ali no prato guardado. Dá pra ver que nós comprou, né, amor? Já vem. A gente não comprou, acho que foi lá no real. Foi no real? É. Ó, deixar fritar bem fritinho. E aí, gente, tava 12,99, né, amor? Tava lá na promoção. Uhum. Dessa marca aqui, ó. Aí, eu falei, vamos experimentar. Porque aí, se for bom, da outra vez a gente compra. Compra dois pacotes. Daqui lá de 60 é pouco, gente. Não dá não. Muito caro. É pouco, é. Mas dá pra matar vontade. Com certeza. Com certeza. Ó. Tem três lá na frigideira. Tem mais dois aqui. E mais dois aqui, ó. Entendeu? Então, tranquilo. Aí, meu irmão, vai acertar ovo? Não, ovo. Vou agilizar aquela. Porque ele já tinha lavado a alface. Só que aí, nós gostamos de temperar aqui, ó. Nessa bacia. Não tem mais espaço, né? A manazinha vai comer o ovo. E vai poder ter gente, meu amor. Não. Cair em cima. Ó, gente, tá tudo vazadinho. Eu já tenho lavada. Eu fiz igual a minha mãe faz. Lava e põe um pouquinho de água. Põe na frigideira. Ela fica... Ela fica firmezinha, ó. É. Fizendo do mesmo jeito. Então, nossa jantinha tá quase pronta. Veja a hora de comer esse peixinho. Aí, quando tiver pronto, gente, eu mostro pra vocês, tá? Porque aqui, agora, é só mesmo fritar. Então, amores, olha. Já ficou pronta a nossa jantinha. E o arroz, gente, ficou assim. Tá vendo? Ó. Até que ficou solto, ó. Não ficou mole. Já coloquei o da Manu. Meu marido fritou o ovo pra ela, enquanto tava fritando o peixe ali. E já coloquei meu arroz também. Meu marido, gente, ele toma banho toda hora. Aí, ele foi tomar banho de novo pra poder jantar. Tá certo? Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que a mesa já tá aqui. Aqui é a salada de alface, ó. Eu coloquei limão. Azeite. E sal. Ó, gente. Meia conchinha de arroz, ó. Quase uma. Tá? Aí, aqui ficou o peixinho sequinho. Com a mesa da Manu, ó. Com o ovinho. E é isso. Vamos jantar, né, Manu? Então, que Deus abençoa, gente. Não falto na mesa de ninguém. Gratidão, né? É isso. Amor, já é outro dia por aqui. Meio de vinte. Gente, ignora o barulho do ventilador. Porque se não ligar, ninguém aguenta. Aí, eu não gravei a parte da manhã pra vocês. Vou tá gravando agora à tarde. Porque eu vou tá lavando ali as cobertas, né? Tem as cobertas ali pra poder lavar. Gente, eu já tirei o lençol da cama. Porque a Amora fez xixi ontem, na beiradinha, sabe? Tive que tirar a cama, tá lá sem pano, né? Porque tá correndo um ar. Nós jogamos um bom ar lá também ontem, hoje. Tá lá, gente. Ai, é um sacrifício. É porque toda vez a gente esquece de colocar o... É, aquela gradinha ali na porta. Ela acaba entrando, ela fica cheirando a cama ali até fazer xixi. Nós não sabemos mais o que faz, gente. Não sei o que tá acontecendo com a Amora. Mas, enfim, gente. Eu não gravei na parte da manhã pra vocês. Porque eu soltou o vídeo pra vocês. Eram umas... Não sei se era umas oito e pouco, nove e pouco da manhã, né? E aí, eu fui responder uns comentários que estavam em atraso. E a hora vai passando, gente. Vai passando. Aí, eu organizei ali as camas. Tá tudo organizadinho. Só falta passar pano nos quartos, entendeu? Aí, a cozinha ficou por conta do meu marido. Ele arrumou tudo, limpou o fogão. Tinha só a loucinha da janta de ontem. E ele limpou o fogão. Aí, nós nem mexemos com arroz. Porque o baião sobrou. Aí, ele comeu agora no almoço, né? A Manozinha quis miojo. Ela não quis arroz. E como eu comi pão, tá, gente? Eu tomei café. Era umas dez horas da manhã. Nós três, no caso, né? Ele fez pão com manteiga na sanduicheira. Aí, eu comi um pão. Porque, igual eu falei pra vocês. A gente tá comendo de tudo. Só que em pequenas quantidades, entendeu? Pra não ficar com fome também. E aí, eu não almocei, gente. Aí, ele tinha lavado alface. Eu fiz alface pra nós. Ele fez carne de porco. Só eu não gravei pra vocês. Porque fica uma coisa muito enjoativa. Porque ontem nós já gravamos a janta. Mas, na próxima vez, né, amor? Ele acabou de chegar. Olha que eu fui levar a Manu na escola. Colô, amor. Tá quente. Da próxima vez que ele for fazer. Aí, ele grava. Tá certo? E aí, eu comi só alface, tá, gente? Comi um pratão de salada. Sem arroz. Aí, na par da tarde, com as três horas, eu como alguma coisinha, né? No café da tarde. Então, depois eu vou tá gravando pra vocês. Eu lavando as cobertas, gente. Tem umas cobertas lá pra lavar, né? Então, é isso. Porque esse vídeo agora, gente, é só pra sábado. Entendeu? Enfim. Então, eu sempre gosto de aparecer aqui. Pra poder explicar pra vocês, né? Tudo que aconteceu. Pra vocês não ficarem perdidos durante o vídeo, né? Não sabem o que aconteceu. Enfim. Né, amor? É isso mesmo. 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 Meu marido, gente, lavou as calçadas. Então, não deu pra gravar pra vocês. Ele não sabia, né, amor? Que eu ia gravar. Eu não sabia. Aí, lavou ali. Aí, ficou um tênis dele. E uma rasteirinha minha que ele não viu. Que tava dentro do cesto de roupa. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar também ali os que ele lavou, né? Aí, eu coloquei dois lençóis pra bater. Um da nossa cama, um da cama da Manu. E tem três cobertor ali. E tem três cobertor ali, tá certo? Então, é isso que eu vou tá gravando pra vocês hoje. Aí, os páticos tem que passar pano. Só que eu não vou gravar, né? Porque eu acho que o vídeo já tá longo, gente. Eu só editei a metade do vídeo. Então, eu acho que já tá longo, né? Enfim. Eu tô com assim, pedi. Tá. Aí, gente, o Bob tá lá deitadinho, pitou. Meu marido deu banho neles. De novo. Tá muito calor, tadinho. Só menos moia, sabe? Aí, a Mora tá ali com ele. E ele tá sem camisa. Teve até uma escrita que comentou hoje. Falou assim, Gaia, eu acho que você que não quer mostrar seu marido sem camisa. Porque tem vários canais que eu acho que ela segue. Que aparece as pessoas sem camisa, né? E aí, gente, eu sempre mostrei. Vocês lembram, né? Do começo, assim, do canal? Só que aí, muitas pessoas comentavam. Dá, tenta não mostrar muito o Gil sem camisa. É... Porque muitas pessoas podem achar uma falta de respeito. E o YouTube pode barrar, né? Realmente, gente. Aí, eu coloquei na cabeça, né, amor? Aí, nós ficou com medo e não mostrou mais, tá? Então, é bom a gente... Revitar, né? É, revitar, entendeu? Porque misericórdia, morro de medo. Enfim. Igual a Manuzinha. Eu mostrei aquele de alavar no cabelinho dela. Só que ela tava de roupa, né? É isso. Eu vou esperar bater ele pra me enxaguar e já colocar dois cobertores no tanquinho. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um pouquinho, né? Esperando ali, rescober tudo. Daqui a pouco meu marido vai buscar a Manu. A hora passa demais. E é isso. Vai fazer um arrozinho pra nós jantar. Vou cozinhar feijão também, entendeu? Já vou cozinhar ele temperado daqui a pouco. Então é isso. Graças a Deus já é um vídeo finalizado com sucesso, que é só pra sábado. Então, amores, vou continuar gravando mais um pouquinho pra vocês, tá certo? A Manuzinha acabou de chegar da escolinha e a gente resolveu logo fazer a tarefinha, né, Manu? Que a gente faz mais aí à noite, então a gente resolveu logo, porque a gente tá mais tranquilo, né, agora à tarde. O Bob tá lá no banheirinho, gente, procurando um rato, vocês acreditam? Agora todo ele faz isso, todo dia, procurando um rato lá na porta. Mas enfim, a Manu trouxe a mesa pra cá, ó. Eu tava bebendo uma aguinha. Ah, gente, eu vou já mostrar pra vocês os panos de cama, tá? Tem um lado, outro lado, mas tá tudo aqui, ó. Graças a Deus, tão todos lavadinhos. A Manu tá aqui, né, Manu? Olha o cabelo. E o cachorrinho tá ali, ó. Tô. Não, mas o outro não vai colocar. Coloca o número 2, meu celular tá travando. Ó, depois do 1 é qual? 1, 2. É, 2. Ó, meu dedo. 3. 3. Pois é, depois do 1 vem qual? 3. Ó, 1. 1. 2. Então, ó, depois do 1 você já colocou. Agora vem o 2. Entendeu? Não sabe o 2? Já esqueceu? Como é que é? O que é? O que é? Ó, 1 e o 2. Já te ensinei várias vezes. Vamos ver, faz aí. 1. Não, aí não é o número, aí é o S. Gente, é assim mesmo. Às vezes ela não consegue, né? Às vezes ela esquece, no caso, das letras, dos números. A gente tá sempre em cima. Principalmente eu. Fico muito no pé da Manu pra poder fazer a tarefinha bonitinha. Ensino, né? Porque quando ela tava lá no parquinho, na escolinha, né? Não vinha tarefas. É. Não, vinha, mas tipo assim, elas mandavam o alfabeto, né? De letras. E vinha também aos numerais. Mas só que agora, igual eu falei pra ela, agora a escola tá no primeiro ano. Então eu tô sempre ensinando ela. Vamos lá, Manu. Eu coloco 1, você colocou errado. Aí, o que que eu faço? Na maioria das vezes, eu vou colocando as letras e os números, ó. Aí ela vai copiando, entendeu? Aí depois ela vai colocando em prática, gente. Eu vou fazendo assim. Porque tem que ter muita paciência, né? Com criança. Porque não é de um dia pra noite que vai aprender também. Primeira série, assim mesmo. Aí ela tinha fazido o número 1 errado. No caso, o 1 aqui, ela fez ao contrário, entendeu? Só que eu já apaguei ali, ela vai fazer de novo. Ó, Manuzinha. Coloca, ó. Número 1. Coloca. Deixa o jeito que tá aí, viu? Depois do zero. Assim, tá bom? Que é a altura. Ó, ó. Entendeu? Ó. Ela tá fazendo ao contrário, o número 1. Faz aqui pra eu ver. Faz aí. Não. Isso, vai. Pronto. Tô. Aí, ó. Então, amor. Lavamos essa daqui. Tá vendo? Vou mostrar ali as outras pra vocês. Meu marido tá onde? Na mesinha ainda, ó. Ó. Tomando café e bolacha de maizena. O que você me fala? Aí, Manuzinha já fez a tarefinha, foi tomar banho. E aqui, gente, ó. Eu lavei essa verde aqui. Aquela rosa ali. Esse lá em sol azul. Esse aqui da Manu. Toalha ali tá secando. Então, graças a Deus, as que estavam sujas, a gente lavou. Ó. Ó. Amor, e já é outro dia por aqui. Sexta-feira. Gente, agora é 10h40 da manhã. E eu vim mesmo só finalizar o vídeo com vocês. Tá certo? E antes de eu finalizar o vídeo, eu quero agradecer mais uma vez a Ed, né, amor? Pelas foceiras maravilhosas. Estou muito feliz. Muito grata mesmo. Que Deus possa abençoar ela, né? O esposo dela, a família dela. Com muita saúde, muita paz. Muito obrigada de verdade. Amei os mimos. Muito lindinhas. Perfeitas. Ó. Tô com uma no meu braço. Tá até usando já, né? E uma aqui, ó. Aí eu vou... Cada dia eu tiro uma e coloco as outras. Entendeu? E antes de eu finalizar o vídeo também, eu vou estar mandando um beijo. Tá certo? Quero mandar um beijo para a Lene Gomes. Um beijo, amiga. Muito obrigada por carinho. Que Deus abençoe você. Francisco, né, amor? É isso mesmo. Tamo junto. Estou muito feliz, gente. Né? Com o carinho de vocês. E a Dinha do Geladinho pediu um abraço para o padrasto dela, que se chama Gilson também. Ó, Xerapi! E para a família dela, né? Então, nós queremos mandar um abraço para o Gilson, Fradinho do Geladinho. E para toda a família dela, que nos segue aqui no YouTube. Então, a gente fica muito feliz mesmo. Muito feliz. Pelo carinho, né, amor? Então, manda um abraço, né? Manda um abraço para o Gilson. Ô, Gilson. Xerapi meu. Abração aí, ó. Abração de coração. Tamo junto. Juntos de escurada, hein? Obrigada, meus amores, ó. É isso aí. Beijo para vocês todos. Quero mandar beijos também para Maria de Lourdes. Ela pediu lá pelo Instagram, Maria de Lourdes da Costa Vieira. Ela é lá de Rio das Pedras, São Paulo. Um beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, meus amores, por tudo. Então, a gente veio mesmo só finalizar o vídeo. Vou estar colocando ele para poder exportar agora, né? Colocar no YouTube, porque eu estou querendo começar um vídeo ainda hoje. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E é isso, né, amor? Então, a gente gravou aí nossas rotinas, né, gente? Nós fizemos aquele filé de peixe. Foi. Que foi ontem de ontem. Foi ontem de ontem. Eu gravo tanta coisinha, às vezes eu esqueço, né? Muita tá ali, né? É. Que foi... Hoje é sexta? Hoje é. Na quinta-feira à noite. Foi. Nós fez, né? Mostramos a nossa jantinha. Ontem a gente lavou os cobertores com vocês, né? Gravamos um pouquinho, porque o vídeo já tá longo. Que a gente procura gravar um pouquinho de cada coisa. Aí o vídeo fica grandão, né? Do jeito que vocês gostam. Mas é bom assim mesmo. É, e é isso, gente, tá, ó? Um beijo da gordinha sonhadora. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, gente.